Cai, Babilônia cai, o mundo inteiro cai Mais um rap verdadeiro de guerrilha Meu parceiro tá ligado que essa porra aqui não cai 2003 eles acharam que Tavam abalando o centro, passa de manobra pra porquês Passando pano na posa, não seguindo todas as portas Tentos contra as cotas, inveja se alastra pelas rodas Comédia me atacando pelas costas, eu aqui traçando rodas Despistando os motherfuckers, façam suas apostas Na caça da tos, pode cada centavo no nordeste Vocês pagam de cultura independente Nem o troco da cerveja nessa porra tu investe Fazem cara de nojinho quando eu chego na humildade De rolê pela cidade, te mostro proceder Pra você tampar na rua e se humilhar Mas não sabe da metade, e quer falar de proceder Sugando minha luz, olha quem falha Vacalha, foca, trua e mentira provocando a minha ira Tô de pé e continuo sendo a falha Pra desespero dos traíra Mas na ira, cabo branco caminhando tranquilão Só conexão, sem motivo, pra pressa Hoje eu trouxe a minha gata no campão Vou com ela de mão dada, sossegada até o pés Hoje eu rimo em qualquer vertente Passa bola pra frente, sobe e desce ladeira Quer me pôr na geladeira, me chama de delinquente Não diz nada igual Rafa Moreira Respeita os verdadeiros, corre na linha de frente E atropela os que fica de bobeira É isso aí família, Nordeste resiste Tá ligado? É isso mesmo